Olha só, só tem que parabenizar o Munho Cultural, a Algarra Telecom, o Governo do Estado, por essa iniciativa brilhante de levar o audiovisual para toda parte. Teve muita gente aqui que nunca teve experiência de cinema e pôde vivenciar isso aqui em Araguari, isso é muito bacana. O cinema na rua é iniciativa que vale a pena, está sempre incentivando. E nesse Palácio Ferroviário ficou ainda mais bonito, de verde e amarelo. Parabéns pela iniciativa, pessoal, e que o Cine Família nunca morra.